Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o caos. Realmente, na última quarta-feira, aconteceu mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas, no âmbito da qual foi votada, pela 29ª vez, uma resolução para condenar o bloqueio imposto pelos Estados Unidos à Cuba. E, mais uma vez, por uma esmagadora maioria, essa resolução que condena esse bloqueio, que o considera ilegal, foi aprovada. No caso da votação de quarta-feira, foram 184 votos contrários, 184 países votaram a favor de acabar com esse bloqueio, e dois votos contrários a essa resolução, que são justamente os votos de Estados Unidos e de Israel. Israel é um apoiador incondicional dos Estados Unidos, né? E houve, houveram três abstenções. Colômbia, Ucrânia e Emirados Árabes oficialmente se abstiveram. O Brasil não compareceu à votação. E é interessante que esse não comparecimento, porque na última votação que houve, foi em 2019, novembro de 2019, já sob o governo Bolsonaro e com o chanceler Ernesto Araújo, o Brasil, naquela ocasião, votou contra, alinhou-se aos Estados Unidos e quebrando uma tradição que tinha, desde o início da votação desse tipo de resolução, em 1992, então, quebrou a tradição. O Brasil sempre acompanhava a maioria dos países condenando a resolução. E, naquela ocasião, votou com os Estados Unidos. Bem, a resolução foi aprovada pela maioria, mas, na prática, isso não tem grandes consequências, né? Porque ela é uma resolução não vinculativa e porque os Estados Unidos têm poder de voto, de veto na ONU, né? Os Estados Unidos é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que têm poder de voto, né? Portanto, pode barrar iniciativas que entenda que não sejam convenientes contra si, né? Agora, é interessante a gente dizer do que se trata, na verdade, esse bloqueio, né? Porque se fala em bloqueio, outros falam em embargo, né? Que bloqueio seria aplicado apenas em situação de guerra, em que o país fica fisicamente isolado, né? Mas o que é esse bloqueio, né? Esse bloqueio, ele é um conjunto de medidas que os Estados Unidos passou a adotar, inicialmente na área comercial e depois foi se expandindo para várias outras áreas. Implantou logo depois da vitória da Revolução Cubana, em 1º de janeiro de 1959. Inicialmente restringindo a importação, a cota de açúcar, que era o principal produto vendido por Cuba para os Estados Unidos, e depois, em 1962, ele começa a criar um emaranhado de leis que impedem o Estado americano, empresas americanas, cidadãos americanos de ter relações comerciais e até mesmo de visitar Cuba, de sair dos Estados Unidos para ir para Cuba. Esse bloqueio, ele tem, ele é ilegal do ponto de vista do princípio do direito internacional acolhido pela ONU, porque ele tem efeitos extraterritoriais. Empresas subsidiárias norte-americanas instaladas no Brasil, por exemplo, que queiram exportar a Cuba, sujeitam-se a sofrer uma sanção, uma multa, e os valores aplicados são pesadíssimos, são milhões de dólares, e então, tudo isso são coisas que vão dificultando a realização do comércio com Cuba. Cuba é uma pequena ilha, tem muito poucos recursos naturais, não tem petróleo, por exemplo, não tem grandes rios para produzir energia hidrelétrica, o único mineral de maior expressão que tem é níquel, ainda assim, em quantidades não muito grandes. Então, depende muito do comércio internacional. O turismo, por exemplo, é de uma importância básica na economia cubana, né? Então, essas medidas adotadas contra Cuba pelos Estados Unidos, e é bom se lembrar que os Estados Unidos, embora Cuba não esteja proibido de negociar com outros países, pelo poder de pressão comercial e mesmo bélica que os Estados Unidos possuem, ele pressiona os demais países a não negociarem com Cuba ou a dificultarem ao extremo essas negociações. O que que acontece, então? Acontece que começam a faltar coisas em Cuba. Cuba não pode importar, às vezes não pode nem exportar. Por exemplo, os navios que aportam em Cuba, durante seis meses eles não podem aportar no porto norte-americano. E isso é uma coisa que desestimula completamente os proprietários dessas embarcações de levar em mercadoria. E qual seria a razão pela qual os Estados Unidos impõem esse bloqueio a Cuba? Oficialmente, eles dizem que Cuba não é um regime democrático, que não obedece aos direitos humanos, e por isso, então, deve ser pressionado para que o regime progrida por uma situação mais democrática. Isso é uma grande falácia. Em 1962, quando se implementaram as primeiras medidas legais dentro do arcabouço jurídico dos Estados Unidos, com relação ao bloqueio a Cuba, num memorando que veio a público há não muito tempo atrás, a assessoria do presidente norte-americano dizia o seguinte, isso em 1962, vou ler rapidamente aqui, a maioria dos cubanos apoiam Castro. O único modo de tirar o apoio interno é mediante o desencanto e a insatisfação que surjam do mal-estar econômico e das dificuldades materiais. Há que se empregar rapidamente todos os meios possíveis para debilitar a vida econômica e conseguir e conseguir os maiores avanços na privação a Cuba de dinheiro e fornecimento para reduzir os recursos financeiros e os salários reais, provocar a fome, o desespero e o derrocamento do governo. Na verdade, o que eles querem é que Cuba retorne àquela situação anterior à da Revolução Cubana onde os americanos faziam e aconteciam, tinham poder de ingerência quando quisessem dentro de Cuba. Inclusive, em algumas oportunidades, o país esteve, mesmo sendo já independente, governado por representantes dos Estados Unidos. então eles querem que Cuba volte a ser uma colônia dos Estados Unidos. Esse é o real motivo. Só que isso, como essas palavras que eu acabei de ler desse documento oficial do governo norte-americano, eles são cruéis, eles são crime de guerra, isso aí. Não se pode fazer, porque não existe uma guerra declarada entre Cuba e os Estados Unidos. Não existe. É um crime. Pessoas morrem e esse é o propósito deles, porque está escrito naquele documento. As pessoas estão morrendo porque não podem comprar medicamentos que dependem da vinda do exterior, não podem comprar. Os próprios alimentos que Cuba, infelizmente, não é autossuficiente, tem que importar de outros países, fica dificultado, isso falta. Mas, como disse Fernando Moraes recentemente, Cuba tem duas características muito grandes que caracterizam o seu povo e o país. Uma delas é a solidariedade. A solidariedade. E outra delas é a valentia, porque esse bloqueio, nenhum país da era moderna viveu por tanto um bloqueio tão forte, tão cruel, imposto pela maior força, pela maior potência militar que já foi conhecida na face da Terra. Esse é o bloqueio a Cuba. No momento em que se fala tanto mal de comunismo, de socialismo, com todos esses problemas de bloqueio que causa tudo isso que tu falaste aí agora, Cuba ainda resiste e ainda consegue superar situações absurdas como o caso agora da pandemia, onde acaba de ser o primeiro país latino-americano a ter a sua própria vacina. Então, apesar de tudo isso, apesar do bloqueio, apesar de tudo isso que provoca, a população ainda consegue superar justamente a partir disso, de que no socialismo, no comunismo, o mais importante sempre é a vida. Aí, Elaine, entra assim a determinação dos governos cubanos e do povo cubano. Quando triunfa a revolução, dois dos pilares que deram aso a que ela existisse, que ela triunfasse e que ela se perdurasse até hoje, são o da solidariedade e o do reconhecimento do valor da ciência. Tão logo a revolução triunfou, já se implantou um amplo programa de alfabetização. Esse programa de alfabetização propiciou a que as pessoas estudassem, tivessem acesso livre e gratuito às escolas. E uma grande importância foi dada à saúde e à pesquisa. Com isso, Cuba desenvolveu um sistema de atendimento médico que é exemplo para o mundo, universal e gratuito, e tem desenvolvido uma série de vacinas já de longo tempo. Cuba não tem doenças tropicais que até nos afetam como a febre amarela que recentemente voltou aqui no Brasil. Cuba já não tem há muito tempo porque criou vacinas e criou programas para combater esse tipo de situação. E isso propiciou a que esteja desenvolvendo cinco candidatos vacinais. Dois deles, né, dois deles, a Soberana dois, que já estão em estado mais avançado, né, a Soberana dois, na aplicação da sua segunda dose, se revelou eficaz em 62%. e agora essa semana se divulgou que a vacina Abdala, ela é eficaz em 92,28% após aplicação da terceira dose. Lembro que a Organização Mundial de Saúde, para reconhecer uma vacina como eficaz, é preciso ter só 50% de eficácia. Então, essas duas vacinas que estão mais adiantadas já superam largamente esse percentual. E Cuba quer vacinar a sua população até setembro, já tem mais de 3 milhões de pessoas vacinadas e quer continuar essa vacinação e concluí-la em toda sua população até setembro, outubro deste ano. E mais, está oferecendo para os outros países essas vacinas, né? Eu mencionava há pouco o Fernando Moraes, dizendo que Cuba se caracteriza pela valentia e pela solidariedade. E, de fato, mesmo diante desse bloqueio cruel, que dificulta muitas condições de vida em Cuba, as pessoas para obterem gás de cozinha, às vezes, têm que esperar horas numa fila para comprar determinados alimentos, às vezes, têm que ir de um bairro a outra procura, porque eles não estão disponíveis, ou até esperar dias até que estejam disponíveis. Mesmo que Cuba produza numa parte do país, para transportá-la a outra parte, é preciso combustível, e o combustível é muito pouco por causa do embargo, do bloqueio. Então, tudo isso dificulta a vida das pessoas. Mesmo diante dessa situação terrível de vida, o país Cuba se mostra solidário. Envia brigadas médicas para os demais países para combater catástrofes, catástrofes como terremotos, sismos de toda ordem, pandemias, epidemias, e a pandemia que estamos vivendo, essa terrível pandemia que estamos vivendo no mundo agora. por exemplo, Cuba, no ano passado, enviou para a Europa, para a Itália, por exemplo, que é um país altamente desenvolvido, uma brigada de médicos para ajudar no combate à pandemia. E continua enviando, hoje tem brigadas médicas cubanas em mais de 60 países do mundo. Em a grande parte desses países, eles estão atuando de forma gratuita, por razões humanitárias, estão lá muitas vezes arriscando suas vidas esses profissionais que vão para lá. Então, Cuba tem essa raiz solidária que é um dos seus pisos da sua revolução. E é por isso que existe, em contrapartida a isso, existe um movimento no mundo todo, são mais de duas mil organizações no mundo que tem solidariedade para e com Cuba. Aqui no Brasil nós temos acho que vinte e poucas organizações, entre as quais a Associação Cultural José Martí de Santa Catarina, que eu atualmente presido. associação e associação